Vela que em 2018 o preço da cesta básica subiu nas 18 capitais pesquisadas. Em Aracaju, a cesta do mês de dezembro do ano passado foi mais cara do que a de novembro. E o mais agravante é que o valor do salário mínimo, mesmo com o reajuste que foi dado, não é suficiente para suprir as despesas do trabalhador. De acordo com o Diaese, em dezembro a cesta básica em Aracaju custava R$ 349,97, aumento de R$ 0,21 em relação ao mês anterior, quando a cesta custava R$ 349,76. De acordo com esse economista, o preço da cesta em Aracaju não é dos maiores, porque, segundo ele, nos últimos seis anos a renda do trabalhador caiu de forma considerável. A renda média do trabalho em Sergipe diminuiu cerca de R$ 400 entre 2012 e 2018. Isso representa uma perda do poder de compra na renda do trabalho. Por outro lado, o aumento do salário mínimo anunciado agora para janeiro, cerca de R$ 40, ele pouco vai influenciar nesse poder de compra. O Sergipe não precisa atentar para algumas coisas importantes, por exemplo, que pesam mais na demanda, além das próprias cestas básicas, como, por exemplo, os preços administrados. Um decreto do governo federal fixa o valor do salário mínimo em R$ 998,00. Aumento de R$ 44,00. Reajuste que, para o especialista, praticamente não influencia no valor da cesta básica. De acordo com o DIES, nós deveríamos ganhar pelo menos quatro vezes mais. Esse aumento é muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. É preciso que o trabalhador Sergipe Pano entenda que a gente vai atravessar uma fase muito complexa. Além dos fatores econômicos que o próprio governo federal ainda não conseguiu se encontrar em termos de proposta de reforma da Previdência ou até reforma tributária, existe também se avizando o efeito das secas. Para o consumidor, o valor do salário mínimo continua irrisório. Infelizmente, mínimo é mínimo. E com esse aumento não muda nada, porque as coisas aumentam 100%. Então, como é que tem condições de um aumento desse valer de alguma coisa? Pois é, só nos resta mesmo economizar. E aí